Se nós não fazemos esse trabalho Se nós chegamos a onde que é que seja Seja um upstream, seja um bar, seja uma tisquetóica Seja um restaurante Seja qualquer sítio onde nós vamos para o música Para tocar aquilo que as pessoas ouvem na rádio Para que é que nós existimos Para que é que nós existimos Para que é que nós existimos Qual é o nosso propósito É ter um moleque atrás de uma cabine A dançar E é pessoal de agora vamos lá Não faz sentido Não faz sentido Relampada Relampada Sejam bem-vindos ao 26º episódio Estamos quase, quase, quase na primavera É verdade E aqui na Madeira já sentimos aquele calorzinho Do verão Portanto já está ali creeping in Creeping in E por falar disso Para nos sentirmos mesmo já na primavera Estamos aqui rodeados destas flores e plantas Que o nosso apoio da Tulipa Nos proporciona Proporciona e irá proporcionar Nas próximas temporadas Portanto um grande obrigado à Tulipa E como podem ver Temos esta mandala gigante Para trazer boas energias Proporcionada e disponibilizada Pela Wish Lab Consulting Em parceria com a Borro Chico Portanto muito obrigado a estes dois apoios Que estão conosco Desde o início do Relampada É verdade Isto é a sexta temporada Eu tinha dito aqui ao Alex e ao André Que a gente ia deixar de usar o termo temporada Porque isto agora parece que Vamos acabar com 20 ou 30 ou 40 temporadas No final de 2021 ou 2022 Mas enfim já estou a divagar Agradecer também aqui à Redbook Que está presente como apoio E também agradecer aos nossos outros parceiros Como a Barreirinha Bar Café A Antena 3 e ao Diário de Notícias Mas sem mais delongas Vou apresentar os meus convidados Que estão ligados ao mundo da noite Isto assim até pode ficar um bocadinho mal dito Mas é o mundo da noite ligado à música Atenção Nós estamos a falar de outra coisa Agora sim Já fiquei mais descansado Exatamente Vamos lá apresentar Filipe Gonçalves DJ e colecionador de discos Também conhecido como Feel Me Make some noise Obrigado Obrigado E Nelson Cairos DJ e produtor Make some noise Make some noise Uma coisa que agora está cada vez mais complicado Para os DJs dizerem Não é Make some noise Em casa Exatamente Infelizmente Mas tenho fé que no futuro próximo Isto sirva Esta paragem sirva Para reeducar as pessoas E que as coisas voltem mais sérias Do que eram Agora é uma oportunidade Por falar nisso e no futuro A minha primeira pergunta É logo É logo à relampada E costumo Quero tentar agitar aqui um bocadinho as águas Logo ao início E a minha pergunta é Quando o público Puder de facto Ouvir música Passada por DJs E poder Frequentar os espaços Para tal O futuro está mais Nas matinés Ou não É uma boa questão Olha Quando tudo isto voltar Eu penso que A noite Como nós a conhecemos Falávamos disto anteriormente Tão cedo não vai voltar Aquele espírito clubbing Das pessoas Todas Todas Vindas no mesmo espaço Estão os dias Exatamente A dançar Penso que isso não volta Para breve Para breve Mas Nós não o vemos Desculpa Cheiro a proximidade Ah exato Exato Cheiro a sobaco Isso vai ser Mas acredito também Que quando isto voltar As pessoas vêm com uma fome De consumir música E é que está Ainda há pouco tempo Falava com Uma pessoa grande da noite Não vou referir o nome Que me disse Que isto é mau É É mau Mas Se calhar temos aqui Uma oportunidade Para voltar A reeducar as pessoas E pôr as coisas Onde devem estar Percebos E acho que isso Despertou-me assim Uma atenção E acho que Quando vier Vai ser Para melhor Muito bem Muito bem Virá com mais força Tens alguma opinião A acrescentar aqui Eu partilho Eu partilho da opinião Do Nelson Repara Nós As pessoas As pessoas Viveram a noite Sempre Como Meio de entretenimento De copos Com os amigos Se divertirem E eu acho que as pessoas Passaram também Um bocadinho ao lado Daquilo que realmente Movimenta à noite Que é a música Sim, claro Sem música Não há noite E eu acho que A música É a grande fatia Daquilo que é à noite Num tudo Eu gostava Eu gostava Quando as coisas voltassem Realmente fosse Num cenário Como quando Nelson descreveu Mas Há sempre Um Há sempre Um Mas Que é Nós estamos a falar De empresas Que já não facturam Como facturavam antes Logicamente Exato E há sempre Encargos associados À manutenção De uma discoteca E sum E luz E tudo isso Que também Acredito Que tenham algum receio Que quando eles voltarem E eles voltem Não Para trazer a noite de volta Mas que também Possam vir atrás Do prejuízo Por assim dizer E que também Possam levar as coisas Para um caminho Que não seja mais correto E que realmente Possa-se perder Ainda um bocadinho mais Daquilo que Posso ter aquela fome De vamos recuperar O que perdemos Sim, exatamente Porque repara Exato, claro Repara Nós desde que jocas Somos peças fundamentais Na noite Mas Quem tem a faca E o caixa São os promotores Logicamente E quem são os donos Dos espaços E que isso fique bem claro Porque muitas das vezes Nós discos jocas Trabalhamos Condicionados Pelo próprio espaço em si Ou pelas indicações Que nos dão Sim, as próprias Guidelines Condicionam Certamente Até o tipo de música Talvez que façam Eu falo com conhecimento De casa Porque eu fui residente No Molho Entre 2009 e 2013 O Galhão Acabou por ser Uma colega E E nós Tínhamos de trabalhar Sempre Com o foco Da música Das pessoas Do negócio E tem que haver Um certo compromisso Sempre entre essas coisas Todas E por vezes Por vezes Quando as coisas Estão menos fáceis Há sempre um caminho Do facilitismo Que é o mais fácil E que traz-te Maior retorno financeiro Qual é o patrão Que não gosta De abrir a caixa Qual é o patrão Que não gosta De abrir a caixa No fim da noite E aqui Tá É para nisso Que é cá Outas de 50 Pumba E isso é E isso pode ser um problema Porque Porque pronto Realmente há uma parte De negócio Que é importante É muito importante Porque mantém as coisas Viáveis E pá Pode vir a ser um problema Como pode não Não ser um problema É uma questão De prognósticos Só no fim da pele Só no fim do jogo Exato Só no fim do jogo Exatamente Só o futuro dirá Nessa questão Vamos aproveitar agora Para trazer o nosso apoio Aqui A Red Bull E nós temos aqui Red Bull Para os nossos convidados Eu tenho aqui também a minha E nós temos aqui Logicamente Não vamos beber a lata Temos aqui também Sugar free Estás de dieta? É pá Não estou de dieta Mas eu prefiro o sugar free Para ser sincero Portanto Mas temos aqui A Red Bull Tropical Edition Portanto Para os nossos convidados A versão A versão A versão Ele ainda transpira Olha aí É pá Vamos Chegar Se quiser Não sei Se quiser que vejam É pá Isto sonzinho Não façam isto em casa Vamos salvar o planeta É verdade É verdade Isto aqui é apenas Exclusivamente Pronto Uma solução Uma exceção Exatamente Mas não Nós também não Não gostamos Nem eu pessoalmente Gosto de usar palhigas Mas Dá vai disto Um brinde Cheers Cheers Nelson Que a esquerda Que a esquerda É penalti Babista isto de certo Há uma maneira certa De beber a Red Bull Há uma brinde Após brindar Há aquele velho teado Sim Sim Ah é verdade É preciso ter muito cuidado com isso É preciso ter muito cuidado com isso Tem uma frase Que é muito especial Penso que para vocês os dois E é uma frase que eu até encontrei No teu Instagram Filipe Que é Disco is music for dancing And people will always want to dance Do Giorgio Moroder Com o fato Isto agora Acho que o Filipe pode começar E depois é complemento Pronto Queria falar desta frase E também queria falar Dos tempos de agora Vocês têm feito Live streams online Para lá está Reeducar as pessoas Também com esse intuito E com esse objetivo Mas também para trazer a música Às pessoas Como antigamente a MTV fazia Correto Sim É um bocado assim Para quem não sabe Em tempos a MTV passava música Sim Agora Jersey Shore Exatamente 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 Mas pronto É pá Sei que as pessoas agora Diz que a music is for dancing Sim And people will always want to dance Mas em casa É assim Talvez não estão a dançar Sozinhas Não é Eu vou te ser honesto Eu vou te ser honesto Vou te ser muito sincero Quase tudo foi cancelado Quase tudo está parado A música não está A música não está Eu vou falar para o homem Até acho que o nosso É homem para isso E eu danço em casa Quantas vezes Sim Eu danço em casa Porque repara Isto pode parecer Pode parecer mal Aquilo que eu vou dizer Mas O outro teórico Não leva mal Eu continuo a ouvir música Percebes Olha Se calhar eu até ouço mais música Nesta fase Do que eu veia Porque há tempo para isso Há tempo para isso Apesar de ter sido pai E se roubar 90% do tempo Arranja-se tempo Para ouvir música E eu se calhar Tenho tido mais tempo Para ouvir música Do que tinha Anteriormente A esta pandemia E é preciso Que as pessoas percebam isso Compreendes Nós discos jóquias Existemos Para transmitir música Para fazer o trabalho Que as pessoas Supostamente não deveriam fazer Que é o de procurar música E de poder fazer a música Chegar às pessoas A música que nós acreditamos Exatamente E que nós Através disso Que vocês sentem Estão a sentir E repara Eu pessoalmente O Nelson Também acredito que assim seja A música que nós tocámos Ou aquela que nós gostávamos de tocar Não ficava mal Em qualquer sentido Do mundo Percebes Ou seja Se eu fizesse uma DJ set de sonho Aqui no Funcial Não seria uma vergonha em Espanha Não seria uma vergonha em Nova Iorque Não seria uma vergonha em Teóquio Mas seria vergonha cá? É isso que estás a dizer? Não, não, não O que eu estou a dizer é que Nós discos jóquias Fazemos esse trabalho Nós temos Nós temos esse empenho Nós temos esse empenho De seguir as tendências De perceber o que é que A nível mundial Não é a moda Mas é o que move as pessoas Nós é que temos esse trabalho Percebes? Nós é que Temos que fazer chegar Isso às pessoas E as pessoas têm que compreender Que realmente Isso é o nosso trabalho E nesta fase pandémica É que as pessoas realmente Se calhar estão um bocadinho Mais isoladas Estão em casa Ou em teletrabalho E eu acho que Parte desse trabalho Também significa Nós estarmos a passar a música De alguma forma Para poder chegar às pessoas E os live extremos Têm sido uma ferramenta Extraordinária Exatamente Claro que sim Apesar Que já se fazia antes Sim, sim Mas agora muito pouco Curiosamente Curiosamente Nós fomos pioneiros Nessa Nessa série Ok O nosso primeiro Livestream Remonta A não mais Nada menos 2016 2016 Ok Nós estávamos ali De roda da bola de cristal E nós dissemos Olha o futuro são os live streams Na altura já havia Boiler Room E já havia Mais ou mais outras plataformas Que estavam a trabalhar Nesse formato E nós temos O nosso primeiro Livestream Em 2016 E eu continuei a fazer Se forem ao meu Facebook Há vídeos com 2, 3, 4 anos Livestreams Que eu fazia em casa Ou porque Só pelo simples prazer De Basicamente Epá fogo E que disco Que eu encontrei aqui As pessoas têm que ouvir isto Percebes? Exato E repara Há uma coisa Que me move Na música Que é O digging Tu procurares Escrefunchiais a música Exatamente Encontrares aquele disco Que as pessoas À partida Não conhecem Às profundezas Que as pessoas Não conhecem Das playlists Todas E para mim Como disco Jockey Poder proporcionar Aquela música A alguém Que em condições normais Nunca ia ouvir Essa música Na sua vida É de uma enorme responsabilidade Percebes? Exato E isto vai acabar Aquilo que nós estávamos a falar Ainda agora Que é Se nós não fazemos esse trabalho Se nós chegamos Onde que é que seja Seja um upstream Seja um bar Seja uma disco Seja um restaurante Seja qualquer sítio Onde nós vamos para a música Para tocar aquilo que as pessoas Ouvem na rádio Exatamente Que agora Cada vez mais Spotify E etc Sim sim Para que é que nós existimos Para que é que nós existimos Qual é o nosso propósito Exato É ter um moleque Atrás de uma cabine A dançar A esbracejar E a pessoal Agora vamos lá Não faz sentido Não faz sentido Eu acredito que o Nelson Sim também é por aí Estavas a falar no disco Sim sim Se formos a ver o disco É no que toca À nossa pretenda As questões de música e de dança E o disco Dos anos 70 É a origem É a passagem Para que nasça A house music Porque começaram a fazer Exatamente Os DJs de altura E o tipo sabe Portanto como eu O que é que eles faziam Eles pegavam partes Do disco ao sound Iam cortando Vários loops E colavam Sampling Claro Exatamente Aí começa a cena do sampling E depois com os instrumentos As máquinas de altura As Rollins Os genus E começam a improvisar por cima Portanto a música Vem toda daí Da origem do disco Sim 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 A música de dança Não há aqui Há duas coisas que as pessoas Têm que ter em mente Que é A música de disco É de influência negra Ponto Assente Ok E o disco Aquilo é que se chamou O disco Não é nada mais Que um R&B Uptempo Sim Exatamente Exato É Isto é verdade Aquilo é R&B Uptempo É que se pode dançar Tanto que depois Houve o Depois do boom Do disco Houve aquele movimento Do disco sax 50 mil pessoas Queimaram 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 pilhas de discos De disco sax E as editoras Tinha que morrer E as editoras E as editoras Não Não mataram o disco Simplesmente fizeram Foi Em vez de ser disco É dance music Percebes E foi aí Que nasceu Quase tudo aquilo Que nós conhecemos Hoje em dia Como indústria Foi Foi tudo para aí Veio tudo do disco Veio tudo de minorias Minorias gays Minorias étnicas Foram pessoas Que procuravam a noite Como o escape Do dia Ninguém Ninguém se engana Realmente alguém E hoje em dia Também é Se formos a pensar A cultura Falando na nossa cena As pessoas querem chegar Ao fim de semana E isto é o que me preocupa Com a situação que estamos a viver Eu menos falo por mim E por muitas pessoas Do meu like de amigos Que conheço As pessoas vêm a noite Além de consumir música Além de Como também Um escape Para relaxares De uma semana Estressante E a falta Que neste momento Isto está Completamente Sim, sim, sim Uma falta enorme Eu pessoalmente Sinto muito A doença que virá Após passarmos isto Que é aquela falta De alguma sanidade mensal Que a cultura De certa forma Dá-nos E isso preocupa-me bastante Mas não fugindo ao tema E continuando a falar Do disco Que estou a falar Eu falo por mim Eu Quando pensei Uau Quero ser DJ Claro que sim Mas tentei sempre Ir procurar O que é que é De onde é que vem Isto As origens Dos estilos musicais Deixamos ver Como é que isto Evolui até aqui O que é que existe E isso também Reflete-se muito No trabalho que faço Quero como DJ Quero como produtor Eu tento sempre Isso vem-se nas minhas produções Inserir sempre Um código de valores Que eu sou fiel Eu tento sempre transmitir As influências Exatamente Na música que faço Tente sempre Meter ali um instrumento Algo sonante Algo que chama as pessoas E acho que isso faz Isso é o que cria É o que cria o perfil De cada artista E pegando nessa tua valência Como produtor Porque nem todos os DJs São produtores Alguns são Outros não são Mas tu o és E lançaste a tua primeira Remistura em 2014 Na Ulysse Records E em 2020 Apesar de ser ano de pandémico Lançaste dois EP's Grooving Flavor E Galaxy Na Elastic Dimensions E agora há pouco tempo Lançaste a Call Me Deep Também na Elastic Sim Na Elastic Dimensions Sim Exatamente E pegando nessa Nessa tua valência Novamente Tu agora tens Tens usado Portanto Algumas ferramentas Que tu usas Na tua valência De produtor Para também Passares música Certo? Portanto Uma espécie de live act Sim Exatamente Mas isso surge Olha Isso surge Se calhar Com algo que eu trouxe Hoje para vos mostrar Ou se quiseres falar Olha Eu posso falar Sim Já agora Aproveitas E já falas Em primeiro lugar Agradecer Porque houve uma pessoa Que me influenciou muito A fazer isso Que é o Alex O Alex foi a pessoa Passa a publicidade Estúdio 21 Represent Na altura Conheci o Alex Ele deu dois cursos Estreio Dois cursos de CJ Com ele E na altura Ele tinha um projeto Que era os do E eu Eu ia lá O estúdio da casa dele E eu via o Alex A trabalhar aqui E eu ficava Poxa o que é isto Eu aqui A tentar aprender A mixar music E este gajo Está-me aqui com Mil e uma máquinas E ele mostrava-me E aí começou-me Poxa aquilo É muito mais desafiante Quero fazer aqui num dia Depois Comprei isto Numa antiga loja Explica lá o que é isto Vintá Isto é um cor Que é o Spaz Ou seja Isto é um professor de efeitos É um sampler Que A música Ao entrar aqui Tu podes gravar Alguns loops Eu ponho a música a tocar Acertava o tempo Da música E depois gravava Depois percebia Que uma música Conseguia mandar Agora vou mandar Só esta parte E mandava esta parte E depois isto também Tinha aqui uma parte De sintetização Tipo sintetizadores Tinha Caixa de ritmos também E eu depois Gravava só a voz E começava a pôr aqui Uma batida E aí começa a nascer E fazer uma cena destas ao vivo Percebes E a medida Nasce Trazer o live act Para E o live act É muito mais desafiante Para mim Adoro mixar a música Adoro em diferentes contextos Mas eu acho que é Pela parte de ser Muito mais desafiante Estáres ali Enfrente a um público E a probabilidade Daquilo Dar por cada dia É maior Exatamente Desafia-te E eu É uma performance Portanto Exatamente É muito mais Desafia-me cada vez mais E todos os dias Tento sempre inovar E sempre que faço Um DJ set Barra Live set Tento sempre Sempre Na cena de improviso Estão a perceber Fazer as coisas Acontecem na hora Mas também tens que estar Muito muito preparado Para fazeres Esse improviso Há um grande trabalho Um grande trabalho Por trás Para que possas fazer isso Para que tu tenhas De preparar E o último Live stream que fiz Já passei Para um nível Que não é Eu não vou dizer Que toque piano Eu já estive Inclusive aqui Em aulas de piano Mas eu gosto Sempre tudo aquilo que faço Por norma É de ouvir E vi que tenhas O Ateco hoje Exatamente E sempre que Quando é na parte da produção Claro que sim Tenho que estudar Essas escalas E imagina Estou a produzir De um Uma dúzia de acordos Gravo aquilo Mas depois tenho que perceber Em que escala é que estou Para perceber Onde é que vou trabalhar E aí entra a parte Teoria musical Mas este último que fiz O que é que eu fiz Isto não é vergonha de se dizer É decorar as músicas Imagina Sei quais as músicas Que vou passar Tenho que ver Em que escalas É que elas estão E depois treinar aquilo Para saber Quais são as teclas Que eu posso andar E aquilo vai sempre Claro Eu não sou músico Mas gosto sempre De reinventar Até este ponto Acho que é desafiante E é uma forma fixe Digo eu Na minha ótica De se apresentar ao público E nesta altura Que estás mais em casa Como tens estado A produzir mais Referiste ainda há pouco Que em 2020 lancei Dois trabalhos Exato Por isso mesmo Por ter mais tempo Isto é mau Mas não foi mau todo Porque dei-me imenso tempo Para aprender E estar ali a trabalhar Em contacto com o estúdio E a descobrir novas cenas Nas marcas Mas acho que tenho Percebes Foi Pá Tive a sua parte Possível Falavas no que lancei Em 2014 Pá Em 2014 Isto é um fruto Uma coisinha muito verde E o Felipe sabe Nós combinamos um dia Para irmos produzir É pá Tiveste envolvido Neste Agora Vamos lá ver uma coisa Ok Como é que foi essa história Nós queremos saber É muito É rápido É rápido É basicamente Eu sou disco de hockey Óbvio Só que não tenho A potência do vídeo Não tenho a potência técnica Não tenho Tens sensibilidade Exato Eu consigo ouvir uma música E dizer Olha pá Esta música realmente é boa O que não quer dizer Que as outras pessoas Não gostam de outro tipo de música Atenção Eu respeito todos os tipos de música Só que há deles Que não têm lugar neste mundo Portanto Fico claro Não tem lugar neste mundo Rolando para lá Rolando para lá Daqui a pouco Vou perguntar Qual é o estilo de música Nós na altura Eram meus colegas de trabalho E o Nelson desafiou Mas pá Tu tens que ir lá um doiga Para tu fores aquilo E ele disse Olha vou correr E realmente estava apreciado De um desafio daquilo Porque sim Claro Então nós combinamos uma tarde E foi uma tarde inteira E numa tarde inteira As pessoas tenham noção Nós conseguimos Perder uma tarde inteira Nós não fizemos Nós não fizemos Dez segundos de música Se calhar Nós não chegamos Mas na altura também Estava muito verde E essa cena que sai Em 2014 Tu veis mesmo isso Tipo Eu olho para aquilo Não olho com Não é vergonha Mas É falta de aprendizagem É falta de conhecimento E pá Em trabalhos muito mais recentes Que esta cena Da produção Quando dizem Ah ok Sou produtor Pá sou produtor Mas sou produtor em extensão Porque tenho a noção Que há muito trabalho Há muita coisa Que tem que melhorar E há muito que quero aprender também Ouvindo essas músicas Aquilo em equalização Aquilo está terrível Mas pronto Foi um primeiro trabalho Que Temos que começar De algum sítio E não é Olhando para trás Olhando para esses trabalhos E para os que faço hoje em dia Que ainda estão longe Daquele do nível Que quero chegar Mas ajudou-me A perceber E é preciso também Muitas horas A cena de produtor Pá Produzir música Produzir música Tu podes meter Eu tenho uma caixa de ritmos Parecia uma que estava ali ainda há pouco Acho que fugia entretanto Mas tenho uma caixa de ritmos Que posso pôr aqui tudo para o ar Dar um play Está tudo a tocar Olha Fiz uma música Acho que não é isso A música tem que ter muita caracterização Tem que ter muitos Não pode ser previsível Tu tens que passar uma mensagem A música nada mais É do que a transmissão de sensações E quando eu estou a fazer música É quando estou a produzir Eu estou a produzir e eu penso Pá Agora Calma Imagina que tu estás do outro lado E esta música está a tocar O que é que estás a sentir com isto Com estas vibrações todas estão aqui O que é que isto transmite E acho que fazer música é isso É passar uma mensagem essencialmente Percebes Porque cenas abstratas Acho que isso qualquer um faz E música Claro, exatamente A música hoje sai Todos os dias Um ritmo alucinante Um ritmo alucinante Um ritmo alucinante Boa música Isso já entra com bem Se já na altura Há coisa de uns 40 anos atrás Também já havia muita música Não era? Porque também comprava-se os discos De uma maneira diferente Sim, mas isso também vai Completamente diferente O Filipe estava-me a contar ainda há pouco E eu até deixo o Filipe falar Aquela história que me falavas Que a música que é feita hoje em dia Não é a mesma música que se fazia Há muitos anos atrás As pessoas não tinham tempo para Repara Hoje em dia a música é muito mais Aliás Antes de chegar à música Primeiro temos que começar Pelas pessoas Nós vivemos muito de pressa Sim, 100 anos não é Não é suficiente Nós vivemos muito de pressa O nosso dia-a-dia Corre muito de pressa E acabamos Por não prestar atenção A certas coisas E isso Acaba por influenciar a música A arte em geral Sim, exato Não só na música Mas mais a música Porque é um Os meandros Onde eu movimento Repara Há 40, 50 anos atrás Estou para fazeres um disco Tu tinhas este talento Exatamente E conhecimento Tu tinhas este talento Para assinar para uma Se tu não tens talento Tu ficas em casa E tu ensaias Até tu conseguires Chegar onde tu queres Ou um mínimo Aceitável Para que o muito teor Pudesse assinar contigo Um disco Hoje em dia Isso está na ponta dos teus doidos Na ponta dos teus doidos Nem precisas É que nem precisas De umas clanas Uns fontes Metes uns fontes Os fontes do telemóvel Um computador Um computador Um software Lá um coiso Nossa, desculpa É um coiso Porque eu não percebo desse E tu fazes música Exato E tu fazes música Só que Há 40, 50 anos atrás Isso era completamente diferente Mas nunca deixou Nunca deixou De ter um Um género secuado Do que se vive hoje em dia Que foi, por exemplo Quando a música disco Surgia As editoras Não assinavam As editoras Simplesmente Não assinavam Música disco Não assinavam Foi Foi um acaso Que A West End Records Que deve ser Deve ser Um dos Um dos pilhares Daquilo que a gente conhece Como noite Hoje em dia Foi uma grande influência Porque foi a única editora Que realmente Aceitou começar A editar Essas músicas E depois Houve uma grande influência Da própria noite em si Da movida noturna Foi sítios Como O Garage O Loft O Music Box E o Gallery Foram os primeiros sítios Que movimentaram Que movimentaram gente Em quantidade suficiente Para criar alguma influência A Motown Continuava a fazer milhões E a West End Records A música disco Eu fazia centenas Vamos lá Não vamos nos enganar Só que foi um mercado Emergente E foi um mercado Que era Completamente Influenciado Pela movida noturna Que era Tu saías da discoteca E ias comprar os discos Que tu ouvias na discoteca Exato Exatamente Sai daquela cena As pessoas iam perguntar A música da Warehouse E depois O Warehouse Ou o Partilhal House O que é que foi o que foi O House Music Exatamente Ah House Music Ok A própria Music House Antes saia de um bocadinho esse Que era o Ron Hardy O Ron Hardy Que tocava no Music Box Que já tocava Música de disco Mais acelerada Mais acelerada Não era Não era a música House Mas já era Já tocava a 725 727 727 Música em ritmo Mas isto pode ser o que é Que é o Aston Records Realmente deu Uma outra Eles foram os primeiros A pôr um lado Bem instrumental Ok 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 Vamos lá ver isso Foram os primeiros A pôr em disco Macapela Ok Isto são coisas Que hoje em dia Já não se faz E uma das coisas E uma das curiosidades aqui Uma das coisas Uma das coisas Que eu acho imensa Imensa piada Nos discos É Tu compras um Maxi Single E tu tuiras O tema E viras o disco ao contrário E tu tens Um dub E tens uma acapella Ou seja Discos feitos Para passar Exatamente 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 Tu tens o dub Que é uma versão Da música original Que podes ter Menos um pouco de voz Podes ter Menos alguns instrumentos Fica uma música Um pouco mais crua Uma música mais direcionada Para a pista E tu até tens a acapella Para se estás a tocar Um disco antes Tu poderes tocar Um pouco da acapella Para que as pessoas Sabam o que é que vem depois Já com essa intenção É pá E é uma coisa brutal E são versões Sim Tu não arranjas Tu não as consegues arranjar Não existe no mercado de estados Exatamente Exato É uma curiosidade Aqui dos Heróis do Mar Têm a música Os Heróis do Mar Se não estão em erro Paixão Sim sim Quando lançaram essa música Aí vi isto no comentário Os gajos exigiram A editora Que Para lançar Tinha que ser com Maxi Single Era um disco Percebes Só com uma música E porquê Porque Os gajos Eram os lunáticos O Ser um Maxi Single Tinha mais espaço Para gravar Para os graves Saírem De maior qualidade Se fosse um single normal Espiral do disco Sim 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 Não tinha também necessário Para se sentirem os graves E os gajos exigiram isso E a editora nunca soube Porque os gajos Depois em comentário Explicam porque Criam um disco Maxi Single Com uma música só Para terem mais qualidade Os graves Isso é Uau Já são Já são Já são Já é uma vertente Mais técnica dos discos Porque realmente Se tu puseres um disco É tocado Se tu puseres um disco É tocar Se tu puseres um disco É tocar Sem as claras Estarem ligadas Tu ouves Tu ouves a música Exato Tu ouves a música É tocar Tu ouves muito agudo Um bocadinho médio Exatamente Porque O espaço que o grave Ocupa No disco É muito maior Do que um agudo E então O que é que a indústria Se percebeu Que quanto mais agudo É o som Mais Conseguem Mais som Conseguem gravar Num disco Exatamente Conseguem colocar Exatamente E por isso é que às vezes É um bocadinho Complicado Por um geradista Que quiser trabalhar Porque precisas De um amplificador Do fone Porque é exatamente O que faz Exatamente o inverso Que é Tu gravas Agudo Gravas agudo Médio e grave E depois tu tens O preamp Que faz grave Médio e agudo Ou seja É praticamente Qualquer coisa Assim deste género Exatamente Que é para aquilo Que tu ouves Não deixe que não É aquilo que sai Nas colanas O trabalho do preamp É exatamente isso É engraçado Curiosidades Muitas curiosidades Vamos voltar ao passado Que é uma coisa Que aqui o Filipe Estava a dizer Que a gente não pode falar Porque isto Há muita coisa Que se diga O passado E como é que era O início Da vossa carreira Exatamente Era mais um passado Pessoal Estamos a falar De 19 anos De carreira Mais coisa Menos coisa E estamos a falar De 11 12 12 2002 2009 E ambos Passaram pelo molho Mas antes disso O que é que Vocês faziam Olha Eu vou começar Estar a contar Se calhar De eu Para me situar Na minha vida Ou seja Os anos em que as coisas Aconteceram É muito assim difícil Mas posso dizer Que quando era Míudo E 8, 9 anos Tenho um tio Que já faleceu E ele Ele ia muito ao Bacará Que é o Hoje em dia O Coisinho da Madeira O Copacabana Era um Bacará Bacará Ou seja Ele adorava Música eletrónica Da altura Ele oferece-me Um CD Que é o Turn of the Bass Se não me engano É o volume 19 Ao 20 E que só Recentemente Eu percebi Que eu ouvi Ele dava O meu maquino Ou ouvi E eu sentia-me feliz Quando os meus pais Saíam de casa E eu ia para a parelhagem Solzinho E ficava ali E deliciava-me Para o Bacará E ficava ali Homem Um gajo Com 8, 9 anos Nem tem noção Do que é o mundo da noite E o que é que se pode fazer À noite Com uma sequência Dança E transmitia muito Estava ali Portanto Se calhar comecei Depois Numa fase 13, 14 Já ouvi Na adolescência Neste lado de adolescência E falava O ar O ar Você não é o back street Vai ser na pop da altura Exato Coisas que vias na MTV Portanto Exatamente E eu gravava O meu pai e a minha irmã Tinha um microfone Que gostava de cantar Não seguia uma parte Uma vertente musical Mas gostava de falar E cantar E eu gravava Diretamente a televisão Para uma casseta As músicas que eu gostava Ok Exato E depois Eu vi Mixtape Fazia uma mixtape E começou aí Olha Rebentei Imensas Giradiscos do meu pai Pá Volta e meia O que é que Vamos fazer a paragem Vim para lá Para os discos dele Tal, tal, tal E arreglar aqui E rebentei Imensas E acho que o Cubichinho começa aí Antes disto Só para voltar Ainda mais atrás Antes da minha assistência E o meu pai Também quando chega à Madeira Os anos 70 Era disco-jockey Muito bem O teu pai Ok Muito mais amadora Ele tinha As suas duas aparelhadas Fazia Também Aniversários Tinha algum nome artístico Não, não, não Não, não Era a cena de passar a música Nas festas Ok, exatamente Não é responsável por isso Indiretamente É-me transmitir Essa paixão pela música Percebes Boa E comecei E depois evolui Esta fase que já contei Depois evolui em Festas Numa amiga Era eu A minha irmã E uma amiga Nós íamos para casa Nessa amiga Na altura Não, mas olha Mas íamos para lá Isto é curioso Porque na altura Ter quem tinha um rádio Com cassete e CD Ah sim, sim, sim Já era uma cena 2050 Já estava em 2050 Nós tínhamos um Ela tinha outro O que é que eu fazia? Os dois Play ao mesmo tempo Play pause E fazíamos uma festa Saiu um Aparilhar Lindo Lindo, lindo E é uma festa Para duas pessoas Contando comigo Exato, exato E começa Se calhar Começa aí Depois, interessante Vou-me para a escola Em Santa Cruz Já havia A cena das rádios escola Sim, sim, sim Já havia Já, já Era uma cena No início também Eram 50 escudos Para dedicar a música Y A N V A X É pá Cobrava-se Claro, claro Era um negócio Milionário E os bailes Os bailes de escola Sim, mas isso Pôs isso à evolução Começo na rádio de escola Trazia umas músicas de casa Estudeste em casa Sim, sim, sim E põe Estar aqui Na hora do intervalo A pôr música Para as pessoas Isto é mesmo fixe Isto é fixe Exato Isto é, pá Gosto disto Pôs esse nível Para os bailes O bailo de Natal Férias Não sei o quê Tinha que haver aquele bailo O bailo de fim de período As pessoas entravam Passada uma hora Tinha que sair Para limpar o chão Era preciso passar Uma esfergona no chão Era se cessar Uma esfergona no chão Exatamente E comecei Aí percebemos Depois Depois passei Por Depois entrei Num concurso Para aí em 2004 Sim Não sei Num concurso de jazz Sai daí Fui trabalhar Para uma discoteca O mestre Era uma discoteca Na altura Era uma discoteca O mestre Fui responsável Por grande parte Da minha vida noturna Em México Exato Havia ali uma altura Que pegava mesmo À sério No início dos anos 2000 Isso é uma coisa Que eu acho que todos nós Temos noção Que é Antes havia muito mais Em grande quantidade E com mais qualidade Porque as pessoas Ouviam Existe aquela música Da altura E que toda a gente Saía à noite E conseguia ouvir Se não é Hoje em dia Tu estás numa casa Em que as pessoas sabem Que a música que toca lá É numa frente mais eletrónica E vão-me pedir uma música Tipo Nada a ver Estou-se na respeito Sim, sim Antigamente E as pessoas Ouviam As pessoas respeitavam E saiam à noite Para dançar aquilo Não é Antigamente o disco jockey A escolha era do disco jockey O disco jockey Era visto como alguém Que desceu À terra E com um dom Para tocar a música Para as pessoas E as pessoas Simplesmente respeitavam isso E eu recordo-me Quando vi Quando vi os primeiros Discos jockeys A tocar Tipo Só o facto De uma aproximada A eles E já tremeia Já ficavas nervoso E ficava nervoso Só de ver aquilo Que eles estavam a fazer Quanto mais Se querem-lhe dirigir A palavra Dirigir-lhe a palavra Ou muito Tu és louco E a gaja Ia fazer música Quer-te perder a vida Quer-te perder a vida Falar com o disco jockey O que é que já se vê Quando hoje em dia Isso é Sim, apá Olha 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 É um bocado Olha Tenho aqui a pen Perdei-se Perdei-se muito o respeito Desculpa Desculpa Não interromper Continua É muito interessante Perdi-me Mas estás a falar nisso O jogo Aconteceu Aconteceu comigo Eu estava a tocar numa casa Não tem muito tempo Deve ter para aí Uns dois anos E o gajo Sempre ali Olha A música até é boa A música que o gajo Estava a pedir era boa Só que eu disse Olha Tem calma Ceder Depois passo Exato Fizendo sentido Claro Exatamente E eu vou uma parte da noite O gajo estava E eu Agarrei nos fones Assim Mas mesmo assim Queres vir para aqui Estás à vontade Queres Porque as pessoas têm que responder É complicado É complicado É complicado É complicado É constrangedor Chegar a isto Olha vem cá É constrangedor Chegar a isto Mas isso Queres vir para aqui Dá-se à vontade Isso é o prato do dia Para qualquer disco jockey Hoje em dia Lamentavelmente Sou muito mau O público Mas Não tem respeito Agora Sim Perdei-se Muita coisa Mudou Sim Continua Tu percursos Não te esqueças Sim Depois Fui para o maestro Inicialmente Entrei numa fase Boa E depois venho Uma fase má Que tive que começar A mudar a minha Seleção musical Porque Entretanto Houve uma dança De donos E perdeu-se Aquilo que era A noite Da house music A música de dança Acabou E como sou eu Para manter Este sonho vivo Tive que me adaptar A realidade Para poder manter Um trabalho E sim Hoje em dia As pessoas se calhar Que conhecem Ou não Mas as que me conhecem Vem onde é que eu estou E o que é que eu faço Eu antes disto tudo Sem vergonha nenhuma Já passei música brasileira Já passei música latina Já passei música comercial Tivemos que comer O pão que o diabo amassou Tivemos que comer Muito para Mas sempre tentando Sempre com foco Que é Pá calma Isto está a acontecer Tens que fazer isto Um dia Um dia ainda vais ter liberdade Para tal Sim Mas é Eu vou te voltar A interromper Porque sinto Que é mesmo preciso É isto que ele está a falar Que é fundamental Um disco jockey ter Repara Que é Aqui que tu estás a fazer Não determina Para onde tu queres ir Claro Compreende Exatamente E um dos problemas Mais graves Dos discos jockeys Do hoje em dia É isso mesmo É Onde eles estão É onde eles querem ficar Acomodam-se Exatamente Eles acomodam-se Percebes Não há um objetivo É Tu saberes que hoje Estás assim Para poderes amanhã Estar de outra forma Isso não existe Hoje eu estou assim Amanhã vou estar assim Daqui a um ano Vou estar assim Daqui a dez anos Vamo estar assim E aí não há E torna-se rotineiro Quase Na arte Isto não pode existir Claro Nelson Continua Vamos a isso E após um grande percurso Nestes anos 2012 Foi o ano que Definitivamente a minha vida Mudou para sempre 2012 E o Flipe é um grande Começava por isso Em 2012 Eu vejo um concurso Um concurso do molho E eu não conheci ninguém Às vezes as pessoas Dizem Ah, mas este DJ Toca aqui, toca ali Conhece X ou Y Isso não é verdade Isso não é verdade E falo por mim Porque eu vi o concurso Que a minha cena Sempre foi chegar À noite do Funchal E tocar numa casa No Funchal Que era onde eu sabia A melhor música Era onde eu queria estar Claro E em 2012 Eu vejo esse concurso E disse Olha, não perco nada Vou Me escrever nisto Escrevendo Ligaram Ok Olha, tens uma Tua sessão Auditoria Os gajos que vão ver Para o concurso Dia X Chego lá Olha o Sr. Filipe E depois tinha mais alguém Agora era um dos jurados Vê lá Exatamente E o Filipe E o papo Não conheço Depois comecei a tocar Passo isto tudo De duas, três sessões E o Filipe Depois vem Olha Olha Bom sou Que tu tocaste E assim aqui E olha O que aconteceu Esse concurso Depois a cena De uma barraca Acabou Não houve final E depois convidaram-me Sem ganhar o concurso Para trabalhar Portanto já tinhas assegurado Logo o tempo Não, mas eu Não acho que isso E convidaram-me Para ir tocar Para o molho E eu Mas e o concurso O concurso acabou Ah, mas já está Já está E fui aí E o Filipe Depois Somente conheci o Filipe O Filipe Para ir ao Menezes E o Filipe Abri-me tipo A porta para eu Para eu entrar Para cresceres E estares aí E já te costas Em quase todas as casas Agora Quer dizer Agora são muito Menos do que então Agora é só mesmo em casa Agora são mesmo em casa Não, mas sim Mas olho para trás E orgulho-me Do meu percurso Porque lá está Eu não conheci ninguém E aquilo que eu acreditava E aquela vontade De querer fazer Que fez Qual que eu fosse Conhecendo as pessoas Necessárias Para chegar Onde estou E portanto É possível Sem tu Teres um amigo Ou seres primo Que legais Porque o pai dele Conhece o fulano E o pai dele Vai falar com ele Para lhe ir para uma música A música é verdadeira E quando há O sentimento E quando eu trabalho As pessoas esforçam-se Para tentar Chegar a algum As cenas acontecem E é uma questão de tempo E eu Muito fixe Muito fixe É muito importante Nós nos orgulharmos Do nosso passado Exatamente E antes de falarmos Aqui do Procurso também Do Filipe Eu quero aproveitar Para dizer Que o Relampada Tem um Patreon Não é verdade Agora Para todos vós Que gostam Daquilo que fazemos Cá na Relampada E que gostam Daquilo Da nossa Do espaço Representativo Que nós Estamos a dar A cultura Da Madeira E que passa Por Ilha da Madeira Agora podem-nos apoiar Com apenas um euro Um euro por mês Um euro por mês É um café Ou dois cafés Que agora há sítios aí Que é mais de um euro Um café O café está cada vez A aumentar Portanto Por apenas um euro Podem apoiar a Relampada Ou se quiserem Apoiar mais Também têm direito A conteúdo exclusivo Portanto Para mais informações Patreon.com Barra Relampada Filipe Portanto Desde 2009 O teu percurso Começou por um molho Mas antes disso Também Deve ter começado Por alguma coisa E também queria Aproveitar Para te dizer E perguntar Para além do teu percurso Eu queria que também Dissesses Porquê os vinis? Porquê esta loucura E esta colação Que já vai em quantos? Já vai em Mil Eu tenho cerca De mil e cem discos Listados De mil e cem discos No disco Mas tenho Eu julgo Ter mais uns 150 a 200 Ainda por listar Por o listar Porque não há Acaba por não haver tempo E são discos Aos quais eram Do grande importância Mas vamos começar Exatamente Começam lá Pelo princípio Primeiro contacto Que eu tive com a música Casa do meu avô Os giradiscos Do meu tio Falecido Tocava guitarra Numa banda Era o furo Das mulheres E Qual era o nome da banda? Eu não me recordo Não me recordo Não me recordo Fui a minha tia Que depois me contou Muitos anos depois Que realmente Os giradiscos Era do meu tio E ele tocava numa banda E eu é sério É pá Finalmente consigo ter Um familiar A quem eu possa dizer Ah mas tinha um tio Que gira discos do meu tio Coleção de discos dele Na altura Herdada para o meu tio Carlos Discos mais importantes Logo à cabeça Laidback Whitehorse Whitehorse de um lado Sunshine Reggae do outro Sunshine Reggae Era obrigatório Mas era O Whitehorse Que me Despertava Aquela coisa Mandava o tubo chique Aqueles sintetizadores Eu achei Muita piada aqui Um disco De breakdance Que lá a Veiga Com Party people You know Aquelas músicas B-boys B-boys Grande master flash E para aí fora Eu não vou contar Que não tenho jeito nenhum O tempo passou E eu sempre fui ouvindo Esses discos Até porque O meu tio Não deu Nanda segmento A coleção Nem nada que se percebesse Mas que é lá em casa Na casa onde eu vivia Eu venho de uma família Pobre de Gala Nós tínhamos um rádio Mas era um rádio Não havia aquela A letra de cassetes Nem havia aquela A letra de sedeiros Era a rádio Uma telefonia Uma telefonia E era o que tocava na rádio Era aquilo que soube A minha mãe era verdadeira Eu brincava lá No torreiro de casa E era aquilo que tocava na rádio A rádio palma Era o pai saiu E era isso que eu ouvei Ponto Entretanto crescesse Ali ao quinto ano Comecei a escola básica E aí já comecei A tomar contato Com a rádio escola Comecei Novamente A rádio escola Não, teve um papel Um papel fundamental Na altura E eu acho É uma tremenda pena Isso de não haver hoje em dia Porque é uma base De influência Para os miúdos Os miúdos hoje em dia As influências É as músicas do Instagram Do TikTok Do TikTok E o top 25 Que estão sempre Em loop Top 25 da RFM E o top 25 do Spotify E há mais que isso Há mais que isso A menos que hoje em dia Está ao alcance dos leitos As pessoas só têm que Se esforçar um bocadinho E não comer Só aquilo que lhes dão Exatamente O contacto é feito E aí na escola E eu comecei a fazer Alguns intervalos E aquilo era brutal E usava CDs Que nem eram meus Eu lembro-me Na altura A minha tia Comprou uma aparelhagem Uma Maxwell Que tinha um leitor de CDs E uma casseta Aquelas antigas Assim ganda móvel Estás a ver Monobloco Por ali abaixo E eu pedi um CD emprestado Que era Prodigy The Fat of the Land Caranguejo na capa Pedi um amigo meu Do conheço Pedi um amigo meu Do conheço É pá Foi quase duas semanas Para convencer A levar aquele CD a casa Verdade Ele lá emprestou E eu levei um leitor No outro Tradicionalmente aqui Já gravei a minha cassete Certinho Palavra Só ouvi a cassete Quando ia à casa do meu avô Que era onde estava A aparelhagem Da minha tia Exatamente Era lá que eu ouvi E só muito mais tarde É que teve um rádio Com cassete lá em casa Mas já estava Já era muito depois disso Ouvi o topo mais Tudo o que dava na rádio Influência Bola Zero Aquelas pequenas influências Dos giradiscos do Mati E dos discos que ele tem Depois disso Eu começo A trabalhar à noite Começo a trabalhar à noite Com 16 anos No 4 Bar Água de Pena O local lendário Estamos a falar de um sítio Bem verdade Estamos a falar de um sítio Que abria às 11 E às 10h30 Tinha filha para entrar Exatamente Portanto Só para vocês perceberem O nível da coisa Musicalmente Não era grande espingarda Mas moveia muitas pessoas Exatamente Comecei lá a trabalhar à noite Eu recolhei copos E limpei a casa de banho No fim da noite Pronto Pronto E fui aí que comecei A ter contacto com a noite Era uma noite não tão dura Como a do Funchfeld Porque era uma noite Que terminava às 4 da manhã Ainda conseguíamos trabalhar Com pessoas sérias As pessoas Estamos a falar Do 11h30 Meia noite Ter a casa cheia E as pessoas Ainda estarem lucidos Claro Era sempre positivo E pronto Eu olhava para a cabine Eu vi o disco Que eu ia trabalhar E eu ficava Completamente maravilhado Com aquilo Houve um dia Que veio o DJ Di Carlo Nunca me esqueço Di Carlo Ele tocava na varanda Ali assim num quanto E ele estava a trabalhar Com dois giradiscos E eu olhei para aquilo E eu era assim Meu Deus O que é que este homem Está aqui a fazer Porque eu já sei Que questões são estas Como assim Como é que é possível Isso é que é um disco Já tinha mexido em discos Já tinha ouvido discos Mas como é que ele passa De uma para a outra O que é que está a acontecer aqui E pronto Realmente Houve esse interesse É óbvio que ele não tinha giradiscos Não tinha nada Nem tinha discos Nem tinha um ródio Com conceitos em casa Vê lá Exato Quanto mais pensar Era um mundo Completamente novo À tua espera Para tu experimentares E descobrires tudo 100% novo Depois entretanto Eu e uns amigos Nós tínhamos um Um deles tinha uma casa De um familiar Falecido Que tinha um grande bar De silviado A cobrir a casa E nós dissemos Nós vamos limpar isto tudo E vamos começar A fazer festas aqui Nós fomos lá Dois dias Limpar a silviado Eu acho que nunca ouvi Ninguém limpar a silviado Com vontade Como tinhas na altura De onde estás a ouvir isto Sagradas festas Que nós fizemos ali Nós limpamos aquilo tudo Nós tínhamos um amigo Que era o João O Passarinho Que já tinha uma no marco E uns stentum Os leitores de cidade Com um atraso Do que o ponto Quase um segundo Uma coisa Brutal Não, não, não Já era individual E eu nem sabia Eu nem sabia O que é que fazia o que eu E o play Eu sei que carregava num botão E carregava no outro E dizia Epá, mas aqui é uma sequência Depois aqui volta para trás Epá, mas o que é isto? E então Aqui depois lá As festas começaram a ser festas Um enorme sucesso Filhas de carros Para lá chegar 70, 80 100 pessoas Naquelas festas Uma coisa brutal Despertada Foi uma coisa Um feito Um feito Sim, sim Ali ao lado Lá no chão Em Brita Que nós improvisemos Casa de banho Tinha tudo Tinha colunas Tinha tudo E eu dizia Epá, deixa-me lá Para o Musk Eu deixei-me lá Para o Musk E eles diziam Ué, só sabes lá o que é isto Nem sabes para que é isto E disse Pronto, ok Um dia Vemos de lá chegar Tu tentaste E tentaste Em 2002 2003 Não estou em erro A minha prima casou A minha prima casou E ela sabia Que eu gostava muito De mexer naquelas coisas E patati Patatá E ela disse Olha, filho Nunca este disco jockey Lá no casamento E os olhos ficaram assim E eu disse É agora É agora Pedi o equipamento Todo emprestado Ao João Passarinho João, se estás a ver isto Obrigado Do fundo do coração Não, isso foi o modo Que eu precisava João, um grande abraço A malta está Completamente agradecida Sem ti não haveria filme Hoje em dia E eu lá fui fazer o casamento Fui a primeira vez Que eu tenho a ideia De pôr música Com pessoas à minha frente A dançar minimamente Porque a minha técnica Era zero Gosto musical Pior ainda Eu tocava aquilo Que realmente na altura Se ouvia Gravei uns CDs Na escola No computador da escola Porque nem computador Eu tinha na altura Veio lá E pronto Isso foi a primeira vez Que eu tenho Uma recordação De estar a pôr música Para pessoas O tempo passou E eu entretanto Comprei um computador Já muito tarde Muito tarde Muito tarde Já todos os meus amigos Tinham computadores Já estavam em 2050 E eu ainda estava em 1970 Comprei um computador Instalei o Virtual DJ Claro Primeira coisa a fazer Misturas em casa Lá com a coluna Toda reventada E comecei a fazer As minhas misturas E depois realmente Pronto Lá na escola Continuava a fazer A parte da rádio escola Já conseguia lá Fazer uns mini mixes Uns mini mixes Para assim dizer E depois A oportunidade realmente Para o músculo Numa discoteca Surgi Naquele eterno A casa Que eu penso Que acontece Quase toda a gente Que foi O André Sacco Na altura Era disco-jockey No 4 Bar E eu lá trabalhava Queria muito Ir a uma festa Na calheta Com o Pito D'Azoco Promotor Catedral Da noite maderense Vespas E ele cria a força Lá a ir E eu obviamente Tinha que ir trabalhar E ele acabou Precisando Com o pai Ele disse Ah não não Hoje não vou Para o músculo Zarpou Zarpou Quem é que ficou lá O patrão Olhou para mim Sabia que eu no início Da noite Ia lá para lá Mexendo aquilo Ele disse Vem Filipe amigo Tu amanhã Entras em ação E eu Epá Já começo a suar Dormoeste Nessa noite Não dormoeste nada Suores frios Gravei Gravei aqueles 10 15 a 2 De uma sequência musical Que eu já sabia Que era padrão da casa Que realmente funcionava Exato E nessa noite Eu fiz a noite Como diz o choque Eu disse Nunca mais volto Para trás de um balcão E nunca mais voltei Segui caminho Acabei numa extra Também Fui lá residente Três semanas Um dia o patrão Dizia O patrão Estava cheio de gente A dançar E ia lá Pum 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 A por aulas Na altura Africanismo Mob singular Dessa altura As pessoas lá a dançar E o patrão Chegava sempre lá assim Epá Fogo Filipe Isto ainda não está bom Isto ainda não está bom E houve um dia Aquele enxime E disse Ah não está bom Olha então Eu venho mais O meu dinheirinho Fazeram as nossas contas E acabou-se E assim foi Depois a seguir Em 2006 Eles juntei-me A uma malta amiga Do que eu conheço O Roberto Chaves O Nando Chaves E por aí fora O Paulo Chaves O Goltrix E eles montaram um projeto Que era uma barraca Para andar aí Nos arreiais E eu Vamos embora De cabeça lá para dentro Arreiais aqui E ali A clave A pôr a música Que eu conhecia A música latina Toda a porcaria Valia tudo Menos arrancar olhos A triste verdade é essa E as coisas foram-se proporcionando Até que depois O projeto acabou E o Roberto Chaves Foi convidado Para fazer parte Da gerência Do molho Ele foi para lá O Hernandes Era a pessoa Que tratava da parte Da música E era para ter mais um Desque de jockey Para fazer uma segunda pista E o Roberto Lembrou-se de mim Que tinha colaborado Com ele Exato E ele Disse ao Hernandes Que conhecia uma pessoa O Hernandes Telefonou Nunca me esqueço Estava em casa Nós estávamos com obras Lá em casa E o telefone toca Onde o Marquino Não conhece Sim Ele Ah eu flipo Sim sim Ah aqui é o Hernandes E eu já conheço Hernandes Ah sim 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 E lá era por causa Aqui do Roberto Falomte Que nós estávamos À procura de um disco show E para aqui para o molho E eu Molho Siga para bem Ah consegues vir aqui A falar connosco E eu sim sim Claro 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 Amanhã E eu sim sim Não há problema E ele lembra-me De conduzir até o Funchel E eu ia tipo Não não Isto não está a acontecer Isto não está a acontecer Isto não está a acontecer Sob o elevador do molho Passo o passadeiro E eu olho lá para dentro E disse Epá fogo E não acredito Que isto está a acontecer Eu não acredito Falei com o Hernandes O Hernandes Super cordial E acordámos de fazer lá Algumas noites Abrimos aquele Abrilho de 2009 Nunca vou me esquecer E as primeiras noites E as primeiras noites foram sempre Terréveis Música Terrível Pista cheia A fazer as coisas mais erradas Que podiam haver ao face da terra Mas era a pista cheia Era aquilo que eu achava Que estava certo E eu recordo-me de um dia Chegar ao pai do Hernandes E dizer É Hernandes Vê a grande noite Aquilo que esteve sempre cheio Ele disse É pá Vê Filipe Olha altamente Estavas hoje Estavas impecável E eu Obrigado Impecável Para ir para o Camaleão Ui Que era um bocadinho Perciativo na altura Ui E eu nunca vou me esquecer Dessa noite Porque foi Foi muito importante Cruzar-me com o Hernandes Porque Porque ele foi a pessoa Que realmente Me fez perceber O percoio das coisas E Que havia mais música Que se podia ouvir Sem ser aquela Que tocava na rádio Que podia deferir De uma pista principal Numa discotóica E ele na altura Foi a pessoa que me indicou O disco sound Ele disse Olha começa por ouvir Dimitri from Paris Ele tem grandes coletângios É É por aí que deves começar E foi por aí que eu comecei Lembro-me E começaste A tua colação Por volta dessa altura Não, não, não Curiosamente não Curiosamente não Curiosamente não Nós estamos a falar De 2009 Eu nem diz que se tenha Não Não tinha rigorosamente nada Eu tinha um computador A que ir aos pocados E gravava-se a dois Para tocar uns CDJ800 E era tudo gravado Ali no computador E E pronto E realmente Comecei a ouvir outras coisas E comecei a refinar Um bocadinho mais O meu gosto E nós Houve um dia Que nós não tínhamos Equipamento para trabalhar E eu tive que usar Uns giradiscos Com um emulador Um torque Que o Palex Na altura me emprestou O Palex Obrigado Ele emprestou-me um emulador E eu usei Usei os giradiscos Os timecodes E nem sabia Como é que aquilo funcionava Eu só começava Uma parava a outra Era um bocadinho Tudo muito novo para mim E depois Acabei por começar A usar-me Algumas vezes Aquele e disse Olha realmente Isto faz algum sentido Isto funciona Isto funciona Fui afinal Comprei os meus Dos primeiros discos Foi Bebel Gilberto E Seu Jorge Tanto um como o outro São discos que hoje em dia É pouco ou nada O isso Mas na altura Foi preciso Dar esse modo Mas estão lá Sim 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 Estão lá Estão lá Estão lá Estão os estados Estão impecáveis Que a sua capinha de plástico E tudo mais Muito bem E depois daí para a frente Fui sempre Fui comprando discos Especificamente Sempre Comprei alguns lotos Coisa que não se deve fazer Senão depois tu acabas por comprar 100, 150 discos Exatamente Vás aproveitar 10, 15, 20 Exato E a coleção foi crescendo Em 2013 Em 2013 O molho fecha E eu estava Numa fase descendente Do DJ Já não achava piada aquilo E curiosamente Fui os discos Que me voltaram A trazer a chama Exatamente Porque repara Tu fazes uma sessão De 4 horas De 10 Com cedeis Ou com pênis É uma coisa Tu fazes uma sessão Com 4 horas A tocar discos É completamente diferente A dinâmica de trabalho É outra Tu não olhas É romântico Quase Tu não olhas Tu não olhas Para uma lista Há um ritual Há um ritual Exatamente Tu puxas os discos Tu tiras os discos Da capa Tu pões a tocar De certo modo É teu live act Sim 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 Não é Pronto É mais assim E compreendi Sei o que é que ele está a agradecer Mas é aquilo que transmite E toda a performance Eu acho que toda a gente Que está numa pista de dança E está a curtir o som Também gosta de ver o DJ A curtir Atenção Eu não sou apologista Do ah não Os discos é que são Porque repara O disco já é que até pode estar A usar dois telefones Com o Spotify Ligados a uma mesa de misteiro Ou diretamente Mas fizeram-me um trabalho Exatamente Se a seleção musical dele For boa Pronto Já está a fazer o trabalho Palmas Palmas Tem muito a ver Com uma escolha pessoal Percebes Porque os discos Infelizmente Ocupam-te um Espaço grande na vida Exatamente Ocupam-te um espaço físico Ocupam-te um espaço Na tua carteira Que é muito grande E que ao fim Aquilo acaba Por ser só prejuízo Só prejuízo Só prejuízo Mas tu tens Eu não tenho tocado Mas tenho comprado discos Regularmente Nesses meses comprei os meus discos E por falar em discos Tens dois aí Sim Queres passar já a essa parte Porque esses dois discos Para nós Para nós passarmos ao joguinho E terminarmos Esta nossa grande relampada Fala-me desses discos Eu tenho aqui Bem MFSB Love is the message Para que câmera Mostra ali Mostra para ali MFSB Grande capa Love is the message Este foi um Foi provavelmente Um dos discos pioneiros Do movimento Do disco sound Este foi um Foi um Um disc anti-guerra Vem no fim Da guerra do Vietnam O cara Deixou marcas profundas Na América Tanto que Se tu reparares Aqui na capa Há aqui uma menção De uma swastika Exatamente O tema é a guerra E este é no fundo Um enho Ou amor Love is the message Love is the message Foi um disco marcante Ainda hoje É um Ainda hoje É um Ícone De qualquer pessoa Que se movimente No espectro Da música disco É um É essencial É essencial Depois Tem aqui Todd Teres Ora bem Todd Teres Grande amigo Grande Influência Do Nelson Todd Teres Todd Teres Trouxe este disco Porque estes são edits Tem sido muito aquilo Que eu tenho me focoado Que são versões Com novos arranjos Ou Em que se reteram Pequenas partes Em que o artista Acha que não tem necessariamente De estar ali Mas estamos a falar De um disco Que tem desde Rocks e Music Tem um AM aí também Tem um AM Dolly Parton Tem Kissy and the Sunshine Band A melhor buggy man Que é um tema brutal Brutal E este é para mostrar O que é É para mostrar Que nós Desde que jocas Conseguimos nos mover Para os espectros musicais Estens Variados Os mais variados Espectros musicais Eu acho que Eu acho que É o que não acontece É isso mesmo É nós tentarmos Sempre abrangir O espectro musical E tentar Sempre absorver Coisas de todos os estilos Porque existem coisas boas Nos mais variados estilos Eu tenho por exemplo Um ritual Chamemos-lhe assim Que é Eu sempre vou dormir Eu ponho sempre Música clássica Sempre Ah Música clássica Ok Boa Eu ponho o telemóvel Virado Ok E oi-se boé Música clássica Porque aquilo Eu acho que aquilo De alguma forma Eu quando estou no estúdio Aquela influência Vai surgir das cenas Que tu consomes E consumir Muitos estilos de música Porque tu és boas Em tantos estilos Isso depois reflete-se Naquela mensagem Que queres transmitir Que é quando estás A tua música E naquelas coisas Das músicas que vais comprar E que vais transmitir ao público Eu acho que isso é Isso é Algo que falta A muitos artistas Que é Que é tentar E o Filipe sabe disso O Filipe Por exemplo O Filipe ouve imensa Música brasileira Essas cenas Boa Isso é excelente Sim A música Não pode haver Não pode haver um Não pode dizer que isto Que eu faço Esta música que eu uso Isto é a música Isto é Tu tens que ser O mais abrangente possível Tu podes ouvir Desde Tecno Cavernoso Ou tu podes ouvir Música brasileira Tu podes ouvir Música brasileira Podes ouvir Marques Val Edmota Orlivendo Por aí fora Tanta coisa boa Que anda por aí Desconhecida Que as pessoas Não tiveram a oportunidade De ouvir E eu acho Que não se trabalha isso Essencialmente Ouvir música Sim Independentemente Sobretudo descobrir Sobretudo descobrir música E ter essa curiosidade Mesmo para descobrir Claro Foi Porque repara Ninguém acha ensinado E na altura Regressando um bocadinho atrás Quando o Hernandes Fala-me de tudo aquilo Que havia Eu realmente Fez-se um clique E aí Tentei descobrir Fui ver comentários Fui pesquisar Fui descobrir Quem foi o Larry Levan Nas influências Do Paradise Garage De tudo Exato Tudo aquilo que acompanha À noite na altura Para quê? Para que eu realmente Pudesse perceber Ora e nessa cena Dos documentários Descobri Este atítulo Curiosidade Algo muito interessante As TB As máquinas Do Acid House As TBs R3 As clássicas Holland O Mark Powell No âmbito que eu tenho Dos amores Fui o primeiro artista Em Portugal A utilizar uma TB Do Acid House Na compulsão Se tiverem a oportunidade A primeira parte Da música do Mark Powell O Tenho dos Amores O gajo insere Uma TB3 Com cenas de Acid House Ah é? Uou! É mas que eu não tenho limites É mas que eu não tenho limites Mais uma curiosidade Ele falou E acho muito E acho isso curioso Mas por exemplo Na idade eles levaram-me um soco De discos que iam deitar fora E alguém sabia que eu gostava de discos E alguém disse a alguém E os discos chegaram À minha posse E eu lavei Pus as minhas capinhas Pus os discos Exato, exato E por curiosidade Fui eu ver E há um disco Do Jorge Ferreira Jorge Ferreira Se não estou em erro Jorge Ferreira Mostraste uma cena de Agatha também Também Há um dos Ele tem um tema Ele está redicado Nos Estados Unidos E há um tema Que é o Love Me Tonight Eu já não quero mentir Que é um tema Que se tu começas a ouvir aquilo Tu não Tu não consegues Tu não consegues associar aquilo A uma skilgeira portuguesa Percebes? Há sempre Completamente fora Sim, sempre Completamente fora de contóge Completamente Uma coisa Com alguma qualidade Com alguma qualidade E que é interessante Da mesma forma Que aquele tema da Agatha O Mestre Tomás Foi rediteado Há pouco tempo Por O Estrela Edit Se fez um Edit desse E um disco Em vinil E esse disco Tem uma procura tremenda Completamente discutida Esse disco Vale tipo 100 euros É cubiciado É um trabalho Cubiciado Ou seja Até mesmo os próprios Artistas portugueses Se nós formos Escavar bem O trabalho Encontramos sempre Alguma coisa Que possa Aquela 10 mil Sim, sim Há sempre Há sempre Coisas Valdez com muita qualidade Muita coisa Para descobrir Muita coisa Para ouvir O que é que vocês Recomendam Dos artistas Emergentes Ficando Sim, é verdade Hoje Olha Eu tenho sempre Eu gosto sempre De ir atrás E descubro sempre Dos artistas Que gosto E vou Agora Puxar Assim a brasa No meu servinho Olha Há algo Que não pode faltar Lá em casa Top touch Nunca Nunca falta Dentro da cena Mais eletrónica Meiai Popovich Steve Bug Coisas assim Que eu Consumo sempre E depois lá está Depois também Vou àqueles estilos Que Portanto Não é aquilo Que eu passo Mas é aquilo Que eu gosto Que consomes Exato E basicamente É para aí Ainda tinha muitos Só que isto assim De repente Sabes que isto não vai ser Exatamente Cada pergunta surpresa Eu tenho ouvido Muito, muito, muito É uma artista Está numa ascensão Brutal Está numa curva Uma pique Que é Fransky Viges Fransky Viges Há muita gente Aqui na Madeira Que ouve Porque às vezes Apenho nas histórias Do Do Instagram E depois Apá Continuo a haver O Noach Que é um rapper Americano Que apesar De remontar Aos anos 90 Está sempre A lançar trabalhos E está sempre A se reinventar E tem ouvido Muito, muito, muito Muito, muito 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 bem Ou isso é um Que vale a pena Já temos aqui Várias recomendações Para o nosso público Para terminar Porque estamos Mesmo, mesmo Sem tempo Podíamos chegar aqui Muitas mais horas A falar deste Porque este Espero que a conversa Tenha sido Uma promoção Certamente para nós foi Vamos passar a um joguinho Chamado Na porção E o que é que é Na porção Na porção É um joguinho Onde eu dou duas hipóteses E vocês Sem pensar muito Dizem a resposta Que A opção Que escolheriam Portanto Ao mesmo tempo O que vier assim O que vier assim Vamos a isto Tenho aqui Cinco opções Vamos agora A cinco opções Neste caso Cinco Na porção E vocês vão escolher Ora bem Primeiro Cassetes Ou CDs CDs Tem que ser rápido mesmo Álbum Ou single Single Ok Estão em sintonia Tecno Ou trance Tecno Ok Estão muito em sintonia Rave Ou sunset party Rave Opa Será que é agora Que vai haver A discordância Oitentas ou noventas Oitentas Foi na porção Completamente em sintonia Portanto Malta Muito obrigado Por terem aceito O nosso convite De estar aqui Obrigado a nós Obrigado Por terem convidado É sempre o raro Já tivemos aqui também O Michael C Já tivemos o pessoal da rádio O Ricardo Campos O Romano Faria A Valentina E temos aqui agora Novamente a música representada Música eletrónica Música passada Obrigado Obrigado à plataforma Também por dar destaque A cultura madeirense E a quem trabalha E a quem faz acontecer Algumas coisas aqui na Madeira Realmente É preciso Faz muita falta Numa altura em que a cultura Está-se imposta de partas E é preciso também Que os madeirenses A consumam Exatamente E é isso que nós estamos Aqui a tentar fazer E a fazer com que os madeirenses Também consumam Este tipo de coisas E que fiquem a conhecer E que fiquem a conhecer Novas coisas Ou coisas que já são conhecidas Mas que tiveram Uma outra perspectiva Uma outra perspectiva Se vocês só chegaram agora Não se esqueçam Eu, Filipe Gonçalves Veterinário de sucesso Nelson Cairos Engenheiro de se ver Engenheiro de se ver Com obras premiadas No mundo inteiro Uau Uau Muito bem Muito bem Muito obrigado E até a próxima Relampada Se vocês pudessem Trazer alguma coisa Da noite De antigamente Para agora Imaginemos que o Covid não existe Isto é idílico O que é que vocês teriam? Obrigado 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 Obrigado